Eu queria que a minha cozinha fosse esse formato em L. Eu acho que dá um formatinho um pouco mais aconchegante. Isso aqui é uma delícia. Você poder ter um espacinho pra você sair, respirar, tomar um ar, tomar um cafezinho. Eles estão dando seis semanas totalmente grátis. Sempre assim, bem vaziazinha. Que legal. Oh, uau. E quanto tempo eles precisam gastar para ir. Essa é uma das coisas mais importantes. Salve, salve, galera. Isso tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho. Seja muito bem-vindo, Lucão e Weissay. Galera, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu finalmente, tá? Finalmente, depois de vocês pedirem muito pra mim. Lucão, você mostrou seu apartamento. Você mostrou seu condomínio. O vídeo que eu mostrei no meu apartamento tem quase 50 mil visualizações. Vários comentários de vocês falando. Poxa, Lucão, eu gostei. Eu tô indo pra aí. Eu tô chegando aí. Eu queria, pô, de repente morar aí. Ser seu vizinho. Como é que eu faço? E eu não tinha nada essa informação pra vocês. Até porque eu falei assim, o intuito do vídeo era mostrar o meu apartamento. Era mostrar o meu condomínio. Não era nem esse. E de tanto vocês perguntarem. De tanto pessoas descobrirem e virem pra cá. Descobriram através do tapete. Descobriram através de diversas formas. Começaram a dar o Google. Pessoas mudaram pra cá. Deve ter pelo menos uns 10 inscritos do Lucão aqui. 10 famílias diferentes. Então eu falei assim, cara. Então, beleza. Achei que a galera quer. Eu vou abrir pra eles. Conversei com o pessoal do condomínio. Eles, na verdade, tinham me chamado pra conversar já há algum tempo. E eu falei assim, então eu vou deixar aberta essa possibilidade pra galera. Dando endereço, telefone. Inclusive nesse mesmo vídeo. Você vai ver eu conversando com o pessoal do office, né? Do escritório aqui. Onde eles vão tirar várias dúvidas sobre. Quanto você precisa desembolsar pra mudar aqui e ser vizinho do Lucão? Quais os documentos que você precisa? Os benefícios. Eu já posso adiantar, tá? Os benefícios já vou adiantar pra vocês. Eles estão dando seis semanas totalmente grátis, tá? Pra você morar. Lucão, isso não existe. Isso é golpe. Lógico que existe. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Principalmente aqui nas regiões da Flórida. Fazem muito isso porque tem muita oferta. Ou melhor, tem muita demanda. Então eles começam a fazer umas ofertas especiais pra galera. Porque eles estão competindo. Acabou de abrir um condomínio novinho aqui do lado. Então assim, óbvio, eles estão competindo aqui com outros condomínios, outros apartamentos. E pra isso eles precisam fazer umas promoções agressivas. Então são seis semanas de aluguel gratuito. A gente vai explicar isso tudo. Já tá gravado, inclusive, com eles. Eles vão dar, pra quem vier pra cá aplicar bonitinho, você vai escolher uma TV ou aquele robô aspirador de pó. Eu não sei se ele passa pano também, mas deve ser só o aspirador de pó. Você vai escolher isso de brinde. Quando eu entrei, eu peguei um mês de aluguel grátis e peguei um gift card da Amazon de... Oh, da Amazon não. Um gift card normal de 250 dólares, que posso usar em qualquer lugar. Então é muito bacana. É uma oportunidade muito boa. Paralelo a isso, eles têm algumas condições especiais. Mas provavelmente você que tá vendo esse vídeo já vai ter passado. Porque eles fizeram um open house. O que é um open house? É quando eles vêm, abrem uma unidade decorada, que inclusive eu mostro pra vocês nesse vídeo. E eles recebem vocês aqui e tal. Você tem a oportunidade de aplicar pra mudar pra cá. Então eles prepararam oportunidades especiais, principalmente para os seguidores do Lucão. Só que no dia desse vídeo já passou. Ah, Lucão, mas poxa, aí você dificulta pra nós, né? Perdemos um algo a mais nisso aí. Por isso você precisa seguir nas redes sociais. Porque nas redes sociais eu avisei. Avisei com antecedência. Avisei antes do dia realmente do open house. Lembrei de novo vocês. Respondi questionamentos de vocês. E inclusive me coloquei à disposição de ajudar qualquer seguidor do Lucão que queira morar aqui e que venha presencialmente. Então você veio aqui pra resolver lá com eles, pra conhecer, pra visitar uma unidade. Eles estão com uma promoção aonde o meu apartamento de um quarto está mais caro do que o apartamento de dois quartos. Como assim, Lucão? Você vai ter que assistir o vídeo pra entender porque tá com tradução. A tradução não tá perfeita. Tive que usar uma inteligência artificial. Dá muito trabalho. A pontuação não tá legal. Às vezes não entende ali a palavra específica. Mas dá pra entender. Pode ficar tranquilo. É só você não ficar atento com... Hum, o Lucão fez uma pergunta e não apareceu uma interrogação ali no final. É só você não ficar atento a detalhes como esse. Mas as informações que você precisa, com certeza, você vai receber nesse vídeo. Beleza? Então fica ligado. Eu espero muito que vocês curtam, que vocês gostem. Quero ver aqui nos comentários. Você que quiser vir pra cá, como eu falei pra você, tô à disposição de te ajudar. Chegou aqui no condomínio do Lucão? Eles estão autorizados, eles já sabem disso, a me ligar caso vocês precisem. Então o que você vai fazer? Poxa, eu queria falar com o Lucão. Eles vão me ligar. Vão falar que tem seguidor meu aqui. Eu desço lá pra falar com vocês. Vocês podem mandar mensagem. Se você mandar com antecedência, facilita ali pra eu ver. Pode mandar o e-mail. Todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo também. Junto com os dados do Atlântica, que é o nome desse condomínio aqui onde eu moro. E aqui nesse vídeo você vai conhecer uma unidade decorada de dois quartos. Inclusive, toda a estrutura do condomínio de maneira mais rápida e objetiva. Pra quem sabe você que é seguidor do Lucão poder vir morar aqui e ser meu vizinho. A única coisa que eu preciso que vocês façam, e eles vão te dar uma atenção especial por isso, acredite em mim, é quando você chegar aqui e você fala assim, eu sou indicação do Lucão, eu sou seguidor do Lucão. Quando você chegar aqui você vai falar, eu sou seguidor do Lucão. Ou fala Lucas, porque o Lucão, o ão pro americano soa, ele não entende muito bem. Então, eles me conhecem como Lucas, embora saibam do meu canal, mas de repente você falando ali, eles talvez não entendo. Tem gente que fala espanhol lá, tem gente que fala inglês, tem gente que entende o português, mas tem dificuldade pra se comunicar ali, mas é o que eu falei. Eu tô aqui, consigo ajudar vocês, se a gente combinar direitinho, desço lá e ajudo a parte de comunicação. Embora 90% da informação que você precisa tá nesse vídeo. Questionamentos, documentos, tá tudo aqui, beleza? Curta bastante esse vídeo, que você tenha um domingo abençoado. Se liga nessa pedrada que vem aí, vamos conhecer esse apartamento decorado de dois quartos. Oh, uau! Gente, dá só uma ligada nisso aqui, ó. Eu já começo mostrando todos os detalhes desse apartamento pra vocês. Olha isso aqui. Olha, eu queria que vocês sentissem o cheiro dessa casa, o cheiro de novo. É tudo novinho. Vocês veem que o meu apartamento lá não tem muita diferença. A diferença do meu apartamento, que eu queria que fosse assim, ó. Eu queria que a minha cozinha fosse esse formato em L. Porque eu acho que dá um formatinho um pouco mais aconchegante. A minha ela é aberta. Então ela é grande, assim, fica parecendo um estúdio essa parte. Mas eu acho mais bonito assim. Olha isso aqui. E o fato disso aqui ser decorado é o que dá o charme da parada. Por quê? Porque você chega e você já consegue se imaginar. Essa poltroninha era o que eu precisava. A minha poltrona é grande. Então quando você senta, você fica aqui. Eu já tô... Bom, galera. Seguinte, eu vou mostrar, mas vocês têm um vídeo do meu apartamento que é igual. Eu não vou ficar aqui duas horas mostrando todos os detalhezinhos que o Lucão sempre mostra. Como isso aqui, por exemplo. Que você pode mudar. Tem triturador. Por isso que a casa tá cheirosinha. Tem um cheirinho ali, ó. Inclusive eu vou pegar o nome aqui pra comprar igual. Porque o cheiro na casa tá maravilhoso. A decoração, tá tudo bonitinho. Vocês sabem que quando vocês alugam algo aqui, já vem com micro-ondas, já vem com o nosso famoso fogão, a geladeira. Vem com tudo, tá? Essa ilhazinha aqui tá maravilhosa também. Ela já vem. Isso não são móveis. Eu sei que no Brasil a gente tá acostumado que isso vem à parte. Agora os móveis, né? Essas coisas obviamente ficam com você. Mas olha que sala bonita. Cara, que bonito. É outra coisa você olhar uma unidade assim, né? Que já vem decorada, né? Olha como é que fica bonito. Olha isso aqui. Tamanho desse closet. Então aqui a gente tem... Olha o tamanho desse banheiro. Maluco! Eu acho que eu vou mudar pra essa unidade aqui, ó. E essa unidade é no térreo. Então é mais barato, tá? Olha como é que fica bonito. Tamanhão. Duas... Duas pias. Pá. Tamanho desse quarto. Essa cama aqui é uma cama king size. E aí você vê o tamanho, o tanto de espaço que ainda sobra dos lados, né? Olha lá, ó. Eu não curto muito o primeiro andar. Mas é bagulho meu. Entendeu? Bagulho meu. Mas vamos combinar, gente. Imagina você morando aqui. Saindo aqui, a gente tem sala. Temos a cozinha. Vamos ver o que tem nessas portas aqui. Lavanderia, que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos, gente, você tem que valorizar muito, tá? Mas no norte, que não é... Que assim, tem muitas casas que não tem. Mas aqui na Flórida tem em todas. Temos lavadora, secadora. Ou melhor, lavadora, secadora. Pra você não ter nenhuma dor de cabeça com as suas roupas. Essa porta aqui, o que que é? Pra onde que ela vai? Ah, é um closetzinho. Que legal. Bacana. Bacana porque você chega aqui da rua, você já guarda suas coisas aqui, sapato ali, já deixa tudo ali no cantinho e entra livre pra sua casa. Essa porta provavelmente vai dar pro quarto. Quer ver? Não, vai dar pro banheiro. Que é um banheiro que você consegue usar pra área comum. Você vê que aquele banheiro, ele é por dentro do quarto. Deve ser a suíte master. E esse banheiro você consegue usar pra área comum. Então as pessoas não precisam, quem tiver na sua casa não precisa entrar dentro do seu quarto. Até porque essa porta aqui, ela se torna numa suíte também. Só que você deixa ela fechada. Cadê? Ah, tá. Eu ia falando, não dá pra fechar. E eu acho que essa aqui tá sem porta, tá? Mas é porque essa unidade é de demonstração. Mas geralmente tem a porta assim, ó. No meu também é assim. Banheira. Olha lá. Grandão, espaçoso, tá? Anda aqui. Igual o meu, tem dois closets. Olha isso aqui. Dois closets. Ó. Dois closets grandes. Que você também consegue... Usufruir. Outro quarto. Essa unidade são dois quartos, né? Ó. O bom também é que é bem claro, né? Eu gosto dessas janelas. Esse aqui você consegue erguer. Não vou erguer porque tá bonitinho. Mas você ergue isso aqui. E consegue deixar a janela toda... Toda pá pra você. E os quartos são bem espaçosos, tá, gente? Bom, você não precisa de mais nada. Casa novinha, bonitinha. Você vai colocar os seus móveis. E isso aqui também é uma delícia. Ó. Isso aqui é uma delícia. Você poder ter um espacinho pra você sair, respirar, tomar um ar, tomar um cafezinho. Às vezes eu gosto de vir aqui tomar um café. Observar a paisagem. Ó. O legal também é que eu acho um diferencial deles. Não é todo o condomínio que faz. Ó. Aqui tem tela. É uma tela. É bem... É uma tela... É... É... Tipo... Não sei o que dizer. Mas enfim. Não é aquela de ferro. Ela é bem de boa. Parece um pano. Mas é bom porque aqui tem bastante inseto. É muito quente. Muito calor, né? Então isso aqui protege a sua casa 100% de inseto, de bichinho, de mosquito, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você também não precisa, pra você jogar o seu lixo, você só coloca ele na porta. Normalmente o próprio condomínio disponibiliza uma lata de lixo. Você coloca ali na porta nos dias do lixo, que são cinco dias na semana, eles vêm e recolhem. Você pode ter animal aqui, porque é um grande diferencial, tá? Tem muitos lugares nos Estados Unidos. Aqui na Flórida isso é menos comum, no Norte é mais comum. A maioria não aceita cachorro, não pode ter cachorro, gato, bicho, porque são coisas mais antigas. Então eles acabam, tipo assim, isso aqui é madeira, né? Então acaba prejudicando a casa em si. Bom, deu pra vocês terem uma noção. Olha a janela. Janela, janela, janelona. A claridade, a luz natural que entra nessa casa é absurda. É surreal. Eu vou pegar e vou montar minha casa igualzinho isso aqui, gente. Porque isso aqui tá lindo, tá? Isso aqui tá incrível. Incrível demais. Pensa você morando aqui. A variedade de armário. Lá não, na minha casa não tem onde colocar. De tanta coisa, de tanto armário que é. Tem aqui, ó. Mais aqui também, ó. Isso aqui não é nada fake. Isso aqui é tudo de verdade, tá? Ó. Porque tem uns, às vezes, que é só a gaveta, mas não puxa. Não, isso aqui é tudo de verdade. Tudo armário. Então, é bem espaçoso. Um apartamento de dois quartos, eu acho que é, assim, mais do que suficiente pra você começar a sua vida. Vamos combinar, né? Se você tem filho, é o ideal. Se não, você pode pegar também de um quarto. Não tem problema. A gente tá mostrando essa unidade de dois quartos, mas se você quiser fazer um quarto, também tá tudo de boa. É só você falar com eles que vai ter. E esse aqui é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Vamos ver o condomínio agora. Aqui você tem um espaço que você pode receber as suas visitas. Você quer fazer uma reunião? Eu já fiz reunião aqui pela primeira vez, inclusive, essa semana. A gente veio conversar aqui. Sentamos aqui. Você pega um cafezinho ali, ó. Você tem cinco cafés grátis por mês. Aí depois você tem que pagar. Porque o café é moído na hora, etc e tal. Eu geralmente bebo um, dois por mês, no máximo. E olha esse aqui, ó. Piscininha aqui. Já mostrei essa parte da piscina pra vocês várias vezes. A gente vai dar uma andada por lá. Mas olha como que é bonito. Vamos por ali, então? Deixa eu começar por aqui. Eu tenho o senhor mostrando pra vocês. Que eu sei que vocês gostam de ver. Aqui é o office. Tem gente ali esperando. Aqui tem bastante americano, tá? É um lugar que, embora tenha... Está começando a ter bastante brasileiro. Mas tem também bastante hispano aqui, morando aqui. São pessoas, né, que falam espanhol, de origem hispânica. Sei lá como é. É todo mundo, gente boa. Gente, eu perdi minha chave. Ah, não. Não perdi, não. Ó, sala de jogos. Vamos lá. O Lucão sempre tem o costume de fazer vídeos longos, né? Eu sei que vocês gostam disso. Ó, sala de jogos. Eu vou traduzir mais informações pra vocês do que a gente conversou. A gente... Calma que o vídeo não acabou, tá? Ah, não tive a informação que eu precisava. Calma. Calma que a gente vai bater um papo. Então, se você quiser vir aqui, já trouxe amigos aqui. Jogamos sinuca. Você senta aqui e joga um Uno. Olha isso. Que delícia. E eu gosto que eles deixam o ar-condicionado estourando. Você entra aqui, quase que é queimado pelo mormaço da Flórida. Essa aqui é a Summer Kitchen, que chama. Que seria uma cozinha de verão. Como aqui na Flórida é sempre verão. É legal porque, assim, você quer fazer uma parada com os amigos, receber uma galera. Você tem total liberdade. Aqui, gente, o pessoal não tem muito esse hábito. Nossa, eu fico pensando se eu morasse num lugar como esse quando eu tava no Brasil, por exemplo. Que eu era líder de cela, líder de jovens. Eu tinha tanta coisa pra fazer. Sempre tava, assim, com várias pessoas, né? Pessoal da igreja, pessoal da faculdade. Aqui eu já sou o cara mais solitário. Eu tenho... Hoje em dia, na verdade, é eu que vou, uma vez ou outra, por causa de alguns amigos meus. Porque eles têm casa com piscina, mais privada, uma coisa assim. E acabou. Tipo assim, eu não recebo muita gente, sabe? Eu não recebo muita gente aqui, ó. Vamos lá. A parte da piscina. Ó. Geralmente, é sempre assim. Bem vaziazinha, ó. Legal. Você vê que tem duas crianças ali, cara. Tem duas crianças ali e uma mulher sentada ali no quadro. Fica tocando uma musiquinha de fundo aqui. Eu vou tentar dar uma reduzida pra não dar um copyright, né? Já sabe. Ó. Esse espaço aqui também é gostoso pra você sentar. Fazer suas coisas. Eu lembro que no aniversário da minha irmã, a gente reuniu aqui dois, três amigos. E fizemos um churrasco aqui. Foi bem gostoso. Ali, ó. Tem duas churrasqueiras ali que você pode chegar, usar. Traz suas coisas. Já tem gás ali. Tem uma vez que eu vim, não tinha gás. Eu fui lá, falei com eles. Eles trocaram coisa de dez minutinhos. Fiquei aqui esperando, inclusive. Olha aí, ó. Esse jogo aqui é um jogo bem, mano, bem americano. A gente não tem nossos joguinhos clássicos brasileiros. Pois bem, esse aqui é o que o americano cresce jogando. De jogo simples, sabe? Ó. Bonito. Eu queria ter pego um apartamento com a vista pra piscina, né? Porque eu mudei aqui. Mas eu não acho ruim do meu, não. Porque eu também consigo ver o pôr do sol, assim, incrivelmente incrível. Incrivelmente incrível. Ó. Desse outro lado aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Desse outro lado aqui, do Clubhouse, que é aquele espaço que eu falei que você pode receber pessoas ali, que se você não quiser levar pro seu apartamento e tal, tem a academia. Vou mostrar a academia. Embora todo dia nos meus stories eu mostro. Esse aqui é o nome do apartamento. Atlântica. Ó. Temos aqui a academia. Geralmente também é assim, ó. Tem três pessoas treinando. Todos os equipamentos de musculação, o que você precisa, ó. Tem tudo aqui. Ó. Esteira. Dá pra você treinar bem. Dá pra você treinar bem. Um amigo meu que manja pra caramba de musculação já veio aqui e falou, Lucão, tá bem completo, tá? E o legal é que você tem essa salinha aqui, ó. Uns livrinhos, uns negócios pra pintar ali, pra desenhar, uns brinquedinhos. Tá tudo dentro daquele armário ali, ó. Você traz seu filho, por exemplo, deixa ele aqui brincando. A porta é de vidro. Geralmente é sempre assim, vaziozão. A gente tá num horário, acho que agora deve ser o quê? Quatro horas da tarde. É um horário que geralmente você encontra pessoas aqui. Mas se você vier pra cá, de manhã, à noite, ou num horário mais mediano também, uma coisa assim, você pega isso aqui vazio. A maioria das vezes que eu venho tá vazio. Nossa, primeira vez que eu vejo alguém aqui. Primeira vez. Aí, 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 aí. Ó, um espaço aqui. Você consegue também aproveitar bastante. O condomínio te dá o login dessas bicicletas aqui pra você fazer aulas. E mais uma vez, bem claro. Bem gostoso. Olha isso. Ó. Hoje eu ia ser fazer uma bicicleta aqui com essa visão. Bem gostoso, né? Então, aqui é mais pra você fazer um ritmo, um funcionar, uma coisa assim. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês o spa pra pet. Como assim, Lucão? Spa pra pet? Spa pra pet. Spa pra pet. É exatamente o que eu te falei. Ó. Bonito, né? E tem espaço pra construir, ó. Pode ver que ali na frente não tem nada, ó. Essa parte ali da frente. Por isso que é tudo novo, cara. Por isso que é tudo novo. Ó o spa pra pet aqui, ó. Só falta ter alguém no spa pra pet também. Que eu nunca vejo ninguém nesses lugares. Hoje eu tô encontrando. Academia que tá sempre vazia. Olha isso aqui, ó. Hum, cheirinho de cachorro. Sabe com aquele cheiro de cachorro aqui? Acabou de tomar banho? Por que será, né? Nossa, acho que tá mais gelado que tudo esse ar-condicionado aqui, ó. Você traz seu doguinho aqui. Sobe com ele aqui. Dá um banho nele. Seca ele ali, ó. Todas as máquinas, os negócios, tudinho aqui, ó. Pra você utilizar. Tá vendo, ó? Pra você escovar ele. Tem até docinho, ó. Docinho não, hein? Como que chama? Petisquinho. Você dá pro seu cachorro. Legal, né? Ah, eu acho bacana. Porque pelo fato desse apartamento, às vezes você não tem, né? Não é legal você dar o banho no cachorro ali na sua banheira e tal. Você traz ele aqui, ó. Traz ele aqui. Ele já seca nesse sol aqui. Embora tenha secador ali, né? Ele já seca nesse sol quente aqui, natural. Olha isso. Aqui é o Dog Park. Nunca entrei. Não tem cachorro? Mas vou entrar aqui pra vocês verem. Dog Park. Será que é legal? Eu nunca vi isso aqui. É um bebedouro, cara. Será que funciona? Que maneiro. Curti, tá? Você veio dar uma água geladinha pro cachorro. Legal. Isso eu gostei demais. Olha o tamanho. Será que dá pro cachorro correr aqui? O que eu acho mais da hora. Não fede. Porque sei lá, né? Acho que o cachorro faz cocô. Mas, ó. Tá aqui, ó. Por favor, mantenha essa área limpa. Isso aqui tem espalhado no condomínio inteiro. Porque se às vezes o pessoal sai e volta e passear o cachorro, você encontra esse negócio aqui, ó. No condomínio todo, tá? Tem pouco brinquedo, né? Só aquele negocinho, mas também nenhum cachorro aqui é cachorro de competição, penso eu. Aquele cachorro que vai fazer os malabarinhos. Só você traz uma bolinha aqui, deixa o cachorro correr à vontade. Tem espaço. Tem espaço. Fala pra mim, cara. Um condomínio desse. Eu às vezes encontro inscritos aqui. E quando eles compartilham o que eles faziam no Brasil, eu até falo sobre, eu sempre lembro sobre essa igualdade que o país te dá. Você vai ver carro, você vai ver Porsche do lado do meu carro ali. Você vai ver Corolinha. Corolinha aqui é o palinho, né? Civicão. Aqui também é o ninho. Você vê que existe uma igualdade. Todo mundo consegue ver. O cara que tem condição de ter um carro de 100 mil dólares consegue viver no mesmo lugar do cara que tem um carrinho de 20 mil. Entendeu? Não que o carro signifique o seu poder aquisitivo. Até porque às vezes você pode ter muita grana. Mas vocês entenderam, né? O problema da internet às vezes é isso. E a gente, como sempre que tá recebendo mensagem, 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 a gente fica tentando justificar e tal. Você entendeu o que dizer, cara? Você entendeu o que dizer? O pobre e o cara que não é tão pobre e podem morar no mesmo lugar. É isso. Agora, again, o prices do change daily. Então, eles podem diminuir o preço para esse open house. Eu não sei. Oh, ok. Então, você tem algo especial para aqueles que estão chegando no Saturday. Good. Good. I'm going to let them know about this. And then, for the two-bedroom, that one we have, oh wow, we have something best price. Best price is going to be 14 months. In the contract? For $16.84. That's really good. $16.84. $16.84? For two beds? For two beds. Wow, that's what I paid for, one? Yeah. That's perfect. Yeah, they just lowered the prices. I know that. And then the three bedrooms are, so $16.84 is the cheapest. And then the three bedrooms are $19.22. $19.22 for three? For three. Wow. Is this on the first floor? We have different ones. Okay. First floor, second floor, third floor. But it's possible to find something on the second floor, for example, for this price? Yeah. Actually, I have $5.208. $19.92. $19.22 is the first floor. I have $19.72 on the second floor. $19.52 on the second floor. We have $19.94 on the first floor. And that's because some of them will have a pond view. That's what dictates the rent, too. So let's say something with space in the pool, it's going to be a little higher. A little higher. If it's space in the parking lot, normally it's more affordable. Okay. Yeah, so that's where we're starting. All right. Once again, for one bed, the cheaper one you have is $14 something, right? Is that for one bedroom? One bedroom is a little priced a little bit higher. They're like $15.72. $15.67 will be the more affordable. $15.67. Mm-hmm. It's $15.66. $15.56. I have one there. $15.56. Mm-hmm. Okay. This is for one. So basically, I think the good deal is get two bedrooms. It's at $16 and something for two bedrooms. Yeah. Got it. Got it. And how about for this promotion here? If they apply in this and they have all documents that you guys requested for, is that for sure they can get like six-week free? Yeah. Or is it something that they may not get? They have to apply right then and there. So they have to look and lease. So they have to come here, get a tour, and apply right there. And that's it. And then they could get the six-week free. Okay. And how much money they need to spend for moving. This is one of the most important things. Yeah. It depends because it's a prorate for rent. But the app and admin, this is not really a good copy. It's like application fees are $85. Oh. You can take that, but it's just like that's more or less what, you know, it is. Also, the good thing is with the deposit. I don't know if you paid the deposit. I paid just $500. Okay, well, then you have the option of either doing $500 or you can do, and then this, you get refundable, or you can do $13 a month that's not refundable. Oh, wow. So they need, they don't need to like pay it for? If they don't want to, no. If they get approved, what condition is $1,500, which is refundable, or the $21 a month. That's good. This isn't bad because it's, I think, I would prefer like pay $13 a month than $500 when I'm, you know, just moving this year. Yeah, just you get the $500 back. Okay. Oh, yeah, yeah. And this one is not refundable. You don't get the one. Okay. Got it. And what kind of documents, because we have many followers that they have, some have American documents, some are here as a student or, you know, what kind of documents do they need to move here? Well, we take, we use passports, work visas, you know, driver's license. They have to make three times the rent or more to qualify. So that's combined income. And that's gross before taxes. So it's all here written down. We are pet friendly. They have pets. The lease terms are anywhere between seven and 15 months. Of course, we see, usually the 15 months is most affordable. And then we rent out items like garages and storages. Okay. And how about for those that just moved from another country to here, they don't have specific income already? How this works? Well, if they have like an offer letter, maybe they got offered a job. Offer letter? We can accept an offer letter. Yes. Okay. As long as it's verifiable income, we can use the offer letter. And it's usually like three times for the rent? Three times for the rent. Yes. Okay. We also use bank statements, but with the bank statements, they have to have six months consecutive, 10 times the rent. Okay. 10 times. But it has to show us that six months that they've had that money in that account. Basically like savings or something. Yeah. Okay. Oh, for pets, there's some pets policy here. Mm-hmm. Pet fees, 400 per pet? Yeah. 25 per month pet rent. Okay. For each pet? Yes. Okay. Got it. Okay. This one I already know. Valet trash, pass control. Okay. There's other information. I can just let they know. I know about this. Okay. There's anything else that we need to know that's good to share to them? And information, any promotions? I know this is already six weeks free. Six weeks free? It has to be in look and lease, like I mentioned. And then we also, if they do a look and lease, we have gifts that they can choose from, like a TV, a robot. If they do the look and lease at that point in time. Oh, so. So, see, it says additional gifts available. If it's available. No, no. They can pay. They can pay. Yeah. Okay. Yeah, 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 yeah. And they can choose? Yes. They can choose one of this. Correct. One is a TV and one is a robot. Wow. And we have another one coming, but it's not here yet. But that's, that's awesome. Six weeks, six weeks free, it's already like something nice. It's a month and a half. Also, they don't get the six weeks free right away. So, let's say. It's from the second month? Correct. That's exactly when I move here. Second month and then the other half will be the third month. Okay, let me just explain about this, because this is very important, guys. Esses seis meses grátis que você vai receber não é no seu primeiro mês, é no seu segundo mês. Mas no seu segundo mês, então você vai pagar a taxa, vai pagar as taxas que for para você mudar mais o valor do seu aluguel. E aí no seu segundo mês é que você recebe essas seis semanas, que seria um mês e meio. It's like a month and a half. Correct. So, they're going to pay like for only two weeks on the third month. Exactly. On the third month. On the third month, então você vai morar, vai pagar o primeiro mês. No segundo mês, você vai morar de graça. No terceiro mês, você vai morar metade do mês de graça. E vai pagar só a outra metade. Okay. You got everything? This is the email. Phone number. O telefone tá aqui. Email tá aqui. What's your name again? Annette. Annette. And they can try to find you here or whatever. Anybody that answers the phone is in lockdown. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não vou acrescentar mais nada. O Lucão gosta de falar. Eu acho que o vídeo tá auto-explicativo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ah, qual que é o telefone? Qual que é o e-mail? Tá no vídeo, tá? Se você tem algum questionamento e você não assistiu o vídeo inteiro, recomendo que você assista o vídeo inteiro. mas comenta aqui o que você achou, se tá sendo legal esse tipo de vídeo, quando eu indico casas, apartamentos pra vocês que querem morar aqui. A gente mostrou a unidade de dois quartos, mas vocês viram que tem o de um também, mas pelo conversa eu vejo que vale a pena muito mais de dois quartos, porque é basicamente o mesmo preço. papo de 30, 40 dólares a mais e tá um preço abaixo do mercado, tá? Posso falar pra vocês porque eu tenho pesquisado e tenho mostrado isso pra vocês, beleza? Não esquece, quando você vem aqui, fala que você é indicação do Lucas Castilho, que você viu pelo YouTube e que você quer ser vizinho do Lucão. Eu vejo você aqui. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau.